Tem mais alguma pergunta aqui? Ou eu posso falar espontaneamente aqui? Rapaz, tem uns caras que eu acho que deviam vir aqui. Posso mencionar os caras mais machos que já esteve lá no DPT? Posso contar umas histórias aqui? Pode. Rapaz, tinha um cara, um perito técnico, chamado Zoinho. Esse foi o cara mais macho da história do DPT. Mais macho da história do DPT. O cara na academia de polícia. O cara padronizou uma viatura. O cara padronizou uma viatura de polícia e fez uma blitz, bicho. Rapaz, tem vários caras aqui que você devia entrevistar que tem histórias assim extraordinárias pra contar. Tem um brother, inclusive, que... O cara... Você já viu alguém ser policial em três estados ao mesmo tempo? Hein, Glauber? Você já viu um cara ser policial em três estados ao mesmo tempo? Já vi em dois. Esse foi em três, ó. O cara já foi delegado em dois estados ao mesmo tempo e perito médico legal aqui. Hoje em dia, ele é policial... Ele é oficial da PM e médico da civil ao mesmo tempo. Ele é polícia civil e militar. Fernando Veiga é um cara que você tinha que bater um papo. Tem vários caras bichos soltos aqui na polícia. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho um monte, irmão. Então diga, mande bronca aí. Olha só, o chat tá me zoando, falando que eu não tenho capacidade de acompanhar a velocidade. Mas eu só falei o que você mandou. Eu só falei o que você mandou, não é isso ou não? Mas é isso mesmo, cara. Eu quero que tu fale. Agora, ô Manoval, tu tá acompanhando? Tá difícil, irmão. Não tá, não. Tá fácil. Deixa eu te falar. Nós estamos com 4.100 pessoas ao vivo, Manoval? Isso mesmo. 4.100 pessoas, todo mundo egoiando, todo mundo curtindo. Isso é só um reflexo da tua capacidade de passar conhecimento... Não, você com não tem 202 milhões de pessoas, porra. Negativo. Mas eu tô aqui todos os dias e eu sei que isso é uma audiência de pessoas que estão conseguindo ser claro no que tá falando, tá bom? O Faga Glaube fica aqui prestando atenção devagarzinho. E às vezes você fala, não é isso ou não? Aí o cara aqui que eu respondo, eu tô com medo de responder errado, cara. Aí eu demoro a raciocinar e tu já... Mas é isso, irmão, olha só. Sensacional. Eu quero continuar falando contigo nesse ponto. Tu já mandou o abraço dos caras? Citou o nome dos caras? Não, tem mais dois caras aqui que disse que se não citasse ia abrir mais um procedimento contra mim, não é isso? Raul. Raul de Camassari mandou mandar um salve. E o perito que gasta mais dinheiro com roupa na Bahia. Inclusive ele é conhecido como Doutor Sapatinho. Também mandou fazer uma menção a ele, um salve. Ricardo Nery. Ele disse que é o maior perito da Bahia, não é isso? O perito que mais gasta dinheiro, só compra roupas sob medida, não é isso? É capaz dele já estar com o armário lá cheio de... Como é o nome da camiseta? Insider. De Insider, não é isso? O cara que gasta mais dinheiro na Bahia. Ricardo Nery mandou dar um salve também, viu? E a exigência do sindicato é não sair daqui sem mencionar que o MEV está quebrado desde 2016, viu? Se você é policial militar, você foi condenado por alguma pólvora combusta que deu negativo do vagabundo, não é isso? Pode procurar lá o método. Se não foi por microscopia eletrônica de varredura, meu irmão, existem diversas normas técnicas dizendo que esse laudo não vale nada. Inclusive o fato do governo não consertar esse equipamento desde 2016 é uma das mostras de que o governo quer que o vagabundo ou quer que o policial tenha vantagem. E por que que o departamento, sabendo que já tendo recebido diversas normas técnicas de que o método dá falso positivo, não é confiável e tudo mais, ele continua utilizando o método em vez de fazer informação que não é possível fazer o exame, não é isso? Ou seja, não é uma questão de governo, não é uma questão de secretário. O secretário de segurança agora é um cara operacional, inclusive, não sei se você chegou a conhecer. Não são pessoas. É uma questão institucional. A máquina é feita para beneficiar a máquina, não é isso? Sim. Continua. Pois é, é esse o recado que a galera queria que acontece aí. Olha só, isso aí me interessa também demais. Sabe o que é, cara? Sim. Deixa eu te falar, olha para mim aqui. Eu tenho um toque. Toque de quê? De limpeza? É, de organização, as coisas. E aí eu estou fazendo um desafio aqui sem você perceber, mas eu não estou conseguindo. Sim. Que é tirar o monitor do seu campo de visão. Pronto, já foi aqui, ó. Porque aí você fica olhando lá para o horizonte e está te filmando nessa câmera. E ninguém quer me ver, pô. Os caras querem ouvir, não é isso ou não? É assim, cara. Não é mais com o seu óculos bonitão. Aí eu fico olhando, aí eu fico pedindo para a rapaziada, bota o monitor para lá. Aí quanto mais eu leve o monitor para lá, mais você vai, cara. Daqui a pouco tu vai embora, mano. Não vai não, fica aqui, cara, comigo. Inclusive essa arma que apareceu aí, essa arma que apareceu quando eu dei a virada aí, foi me dada pelo Estado esse ano. Eu passei 16 anos na polícia sem receber arma nenhuma. Sem receber carga nenhuma. Na hora que eu recebi a arma, sabe quanto tempo essa arma foi fabricada? Seis anos. Aí, com a arma, eles me deram 15 cartuchos. Ou eu descubro se a arma funciona, não é isso? Ou eu tenho munição para usar na hora que eu precisar, não é isso ou não? É pouco. Se você não quer morrer, faça alguma coisa e compre você as munições. Pois é. A minha sorte é que eu tinha um Sinarme que tinha a arma no mesmo munição, mas agora a Sinarme são 50 cartuchos, não é isso? É só compra à vontade de quem é CAQ, né? CAQ não existia antes de Bolsonaro? Aumentou o número de CAQs, mas o acrescimento de CAQs há mais de 10% há um ano também vinha de Temer. No ano que Temer foi o presidente, não explodiu o CAQ. Em 2018 não explodiu o CAQ. Pois é, isso já vem aumentando. O aumento de CAQs, o aumento de venda de arma de fogo e a queda de criminalidade, ele já vem antes de Bolsonaro, não é isso? É. Os números começam em 2018. Pois é. As mulheres vão voltar a ter filho? Acho que não. Pois é. A população do Brasil se estuplicou por século, durante cinco séculos, não é isso? Mais ou menos. A população do Brasil vai continuar subindo? Não. A gente vai aposentar? Vai receber algum valor significativo de aposentadoria? Provavelmente não. Hein? Rapaz, quem não tiver filhos dispostos e capazes a sustentar o cara, o Bitcoin, vai estar numa situação muito difícil, não é isso? Quantas ações de 40 anos atrás ainda existem no Brasil? Minoria, não é isso? Ações não são sua salvação. Renda fixa é perda fixa, não é isso? Os imóveis vão ser pesadamente demonetizados. Já tem 10% menos gente em Salvador do que tinha 10 anos atrás, não é isso? Pois é. Mas nos últimos anos tem muita propaganda incentivando e investindo no Tesouro Direto. Pois é. Não é a salvação? Certo. Proteger teu dinheiro e botar no Tesouro Direto? O Tesouro Direto paga quanto, o líquido? O aumento da base é 23%. O Plano Real acabou no dia 1º de janeiro. O Plano Real é um programa de dolarização, que é o que o Millet quer fazer na Argentina. Aí a partir de 98, o Plano Real passou uma tríade, que passou a ser, como é que chama? Superávit primário, que já acabou o superávit com o Lula. Ele gasta mais do que arrecada todos os meses praticamente, exponencialmente inclusive. Câmbio flutuante, que não vai nos segurar. E responsabilidade fiscal. Vai ter responsabilidade fiscal, calabouço fiscal. Acabou, não é isso? Pois é. Se a média até agora, desde 2018, é 23% mais reais por ano, vai ser quanto a partir do ano que vem? Você vai comprar um título que ele paga fixos 10%, 15%? Você acha que a inflação no Brasil vai ser quanto daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Eu acho que a popularidade de Lula ano que vem vai ser a máxima. Porque vai ser o início do pico, né? Ele vai gastar como o quê? Vai ter concurso, vai ter obra, não é isso? Agora depois, bicho, os impostos de consumo no mundo não vão explodir? Isso aqui que você tá fazendo, que você paga imposto, não vai aumentar? O imposto sobre o custo que eu tava pagando, que eu não, a empresa pagava, era inicial de 7%. Agora o inicial vai ser 21%. Triplicou a base, não é isso? Imposto de morte vai dobrar. Os impostos no Brasil nos próximos anos, bicho, vão explodir. Fora o aumento da base monetária. Porque a base monetária aumenta o custo das coisas e o aumento de impostos também aumenta o custo das coisas, não é isso? Mas aí vão dizer que tudo isso vai voltar em bem-estar social. Vai, com certeza. O elfé é satânico, exatamente. O elfé é você querer o suor do homem, de outro homem. Você querer comer o pão, que não veio do seu suor. É você desobedecer o mandamento do primeiro livro da Bíblia. É o anátema da queda do Éden, não é isso? Deus diz que o papel da mulher não é tirar a comida do suor dela. O papel da mulher é parir, não é isso? E que o seu desejo será para o seu marido, que a governará. Isso é obedecer ao macho. E o macho, a obrigação dele é que o seu pão vira do suor do seu trabalho. Se você quiser o suor do trabalho de outro homem, você é um ladrão, não é isso? Você é um vagabundo, não é isso que é vagabundo? O vagabundo quer o quê? Quer o fácil, o gadinho, não é isso? É. Pois é. Para todos os pais fundadores... Mas as mulheres de hoje não querem ouvir o que você acabou de falar. Por isso que elas não têm filho. Elas estão se auto-extinguindo. Todas as sociedades que já existiram, quando houve excesso de valores e poderes à mulher, tem registrado isso na Grécia Antiga. A Esparta, inclusive, colapsou porque as mulheres não tinham mais filhos. Isso é registrado, inclusive historicamente registrado, que as mulheres podiam abrir as pernas para quem quisesse, e o marido não podia nem sequer reclamar. Não é isso que acontece hoje? Você chegar em casa e sua mulher estiver dando três caras na sua cama, você der um grito, é crime, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Verdade. É crime? Você der um tapa nela, então nem se fala, não é isso? Violência psicológica à mulher, não é isso ou não? Pois é. Uma sociedade que adultério não é crime, e violência psicológica à mulher é crime, vai terminar como, velho? Pois é, isso é uma política de extermínio das famílias, não é isso? Só quer que haja puta, mãe solteira e tal, escória, que são pessoas que não têm primo, não têm irmão, não conhecem direito do pai, não têm ligação nenhuma. Existiam orgias obrigatórias em todas as sociedades que mantinham quantidades grandes de escravos. Você só mantém o escravo escravo se ele não tiver uma relação forte com pai e mãe. Você ia deixar alguém escravizar seu sobrinho vendendo um brega, o filho de um irmão, de uma irmã sua? Negativo. Você ia morrer, ia matar o cara, mas ele não ia castrar e estuprar o seu sangue, não é isso? Na hora que você tem uma relação firme com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, na hora que o cara tem 30 primos, bicho, tem um vídeo, inclusive, de um advogado dizendo que não é família de cachorro não para o delegado aqui na Bahia. Se você me matar, você vai morrer. Minha família tem homem, não é isso? Hoje em dia, quantas pessoas podem dizer isso? Não é isso? Extinção. Pois é. Não tem um advogado, um negócio, rapaz, se você quiser pesquisa na internet, é um vídeo firme, o cara não dá um xingamento, o cara diz assim, rapaz, eu não estou lhe fazendo uma ameaça não, eu estou lhe dando um aviso, não é isso? Se você me matar, você vai morrer. Minha família não é família de cachorro não, não é isso? Quantas pessoas podem dizer isso? Hein? Não pode. Pois é. Hoje em dia, o cara mal conhece o pai, rapaz. Você chega nessa escola aí, 70% dos meninos não tem pai presente em casa. Fora os que estão em casa e não são homens, não é nada, não é isso ou não? Agora, faz essa geração atual entender o que você quer dizer. Não precisa entender, quem não entender vai ser extinto. Financeira, física e geneticamente, vai ficar dando ao cachorro, esse dogpio lá. A mulher, rapaz, Jesus é muito claro em relação a isso. Você acredita em Jesus, Glauber? Você acredita em Jesus? Sim. Hein? Sim. Pois é. É muito claro, meu irmão. Qual é a mulher do poço lá, João 4? Tem várias passagens. A repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Se a mulher achar que é normal, porra, ela dá pra 50 homens. Estatisticamente é provado, porra, cada homem que toca na mulher, a chance de ela ser uma boa mãe, uma boa esposa, cada metade, porra. É isso. Eu acredito, inclusive, que esse negócio de você botar mulher pra fazer estudo superior, inclusive a maioria dos alunos hoje em dia de universidade são mulheres, isso é uma aberração. É estatisticamente provado que a mulher tem um desvio padrão menos de inteligência do que o homem. Se a mulher trabalha menos horas, se expõe menos a risco, tem menos inteligência, porque como é que a maioria das mulheres são alunas de nível superior? É porque essa porra não tá selecionando por mérito, não é isso ou não? O negócio, a polícia da Bahia, o concurso agora, é um negócio, eu tô dizendo a você, isso é feito pra desmoralizar a polícia. Eu não sei se você tá sabendo, o pessoal lhe contou, que caiu quem era o travesti com pênis que é um grêmio aqui na Bahia na prova da PM. Você soube dessa ou não? Não. Caiu isso na prova da PM. Caiu essa pergunta, quem é o travesti com pênis que é um grêmio? Aí tu tem que estudar sobre isso pra poder... E uma desgraça lá que eu nunca tinha nem ouvido falar no nome, eu nem sabia que existia. Imaginem, bicho. Rapaz, é complicado. Por exemplo, o Enem, inclusive o Bolsonaro não mudou isso. O Enem tem um negócio que se chama PIN. As questões que mais gente acerta valem mais. Por quê? Porra, sei lá, porque eles querem massificar. Isso pra mim é um instrumento de engenharia social. Quem mais acerta tem que valer menos, pô. Porque é mais fácil. Porra, é lógico. É isso. Antes de perguntar lá quem é o ator principal do filme das oito, quem assiste Globo vai saber uma desgraça dessa, não é isso? Agora se perguntar quanto é fatorial de 50, quanto é integral de A ao quadrado, a maioria não vai saber, não é isso ou não? Pois é. A gente vive num país desse. As provas de acesso à universidade, as provas de acesso ao serviço público são feitas pra ser enviesadas ou fraudadas pra botar as piores pessoas lá, não é isso ou não? Agora, aqui na Bahia, os caras inventaram que o exame físico pro homem é 2,400, não é isso? 2,400 em 12 minutos. Quanto era pra você lá, você lembra? 2,300. É isso, uma borrazinha. E pra mulher era quanto? 1,900, eu acho. Pois é. Vem cá, se a atribuição é a mesma, se recebe o mesmo salário, esse concurso serve pra quê? Não é pra saber se a pessoa é capaz ou não de fazer o negócio do exame? E como é que é diferente? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode ir no cartório e dizer que é mulher? Você não pode ir no cartório e dizer que é mulher ou não? Acho que pode. Pois é. Tá estimulando o cara a virar transexual pra ganhar dinheiro, não é isso? Esse concurso agora vai ser maioria mulher, não é isso? Ah, entendi. O cara vai se estimular pra poder correr 1,900 e passar... Ah, não, não, não. Se você ver que ele não tem condição que você não corre de homem... Glauber. Não, mas olha só. Se eu chegar pra você... Eu tô soando frio, cara. Se eu chegar pra você agora e dizer que você vai ser preso daqui a 15 dias. Você quer ser preso com homem ou mulher? Você prefere ficar na cadeia 10 anos com homem ou mulher? Eu tenho que responder? Você prefere ficar com homem ou mulher? Mulher. E pra você entrar na cadeia de mulher você tem que ser o quê? Travesti. Transexual, não é isso? É, desculpa. É transexual, não é isso? Travesti pode. Eu acho que pode. Não sei, não. Se você sentir homem você vai pra cadeia de homem, mesmo travego, né? Você tem que ser transexual, não é isso ou não? Sim, sim. Vale a pena ser transexual na situação do cara? E a aposentadoria? Lá igual a minha mulher? Não. Os campeões agora? Rapaz, teve missa em Portugal? Teve missa com pênis, não é isso ou não? Não teve missa com pênis em Portugal? Pois é, bicho. Meu irmão, olha só. Cara, esse canal não foi cancelado até hoje. Eu acho que chegou o dia. Eu tô aqui, ó. Minha mão tá suando, meu irmão. Não, eu só tô respondendo o que você tá perguntando. Essa parte eu não perguntei, não. O negócio da mulher aí não foi ou não. Mas deixa eu te falar, irmão. Sinceramente, eu valorizo demais o teu pensamento. Eu gostaria só que a gente... Mas você acha razoável que a mulher faça um negócio dez vezes mais fácil? Se ela é o mesmo cargo? Pergunta pra mim, não. Vem cá, bicho. Vem cá. Uma mulher de 20 anos tem a mesma condição física de um homem de 60? O que eu gostaria... Não, o que eu gostaria que você... Porque assim, tem muita gente. Qual é a nossa ideia aqui? A gente quer que o raciocínio do convidado seja facilmente compreendido. Então a gente vai fazendo... Eu tento ser um facilitador. Como esse tema é um tema... Polêmico? Polêmico, polêmico. Quantos por cento da sua audiência é de homem? Quantos por cento é de mulher? 90% homem. Eu acho que 90% da galera vai gostar de te ouvir o que eu disse, né? Não, mas olha só, cara. Vamos lá. E as 10% vai gostar porque passou no TAF, né? E não vai dizer eu passar. Não é isso ou não? Tá. Não, mas assim. Vamos lá. Questões sociais, né, cara? Eu sou filho de uma família que a minha mãe depois de trabalhar teve filho ela parou de trabalhar e foi cuidar da família. Então ela fez um contrato ali social com o meu pai meu pai trabalha vai prover a família Seguindo o mandamento bíblico. E ela cuidou dos filhos. Dois filhos, minha mãe trabalhava fazendo serviços assim vamos dizer os bicos, né? Vamos falar assim coisas extras pra complementar a renda. Mas ela não saia pra trabalhar cedo e voltava de noite e me deixava com outra pessoa. Então eu tenho muita facilidade de compreender coisas que você tá querendo dizer porque é exemplo que deu certo na minha família. Tive uma boa educação tenho essa base familiar meus pais estão casados há 42 anos tá bom? Mas essa geração nova a menina de 20 anos de 22 anos que foi que foi educada numa construção social diferente que de repente a mãe dela e o próprio pai o macho que você tá colocando aí ele disse pra ela ensinamentos dentro dessa linha social de hoje. E aí quando você vem com um argumento que pra ela é gritante como se fosse um absurdo e aí Tipo o quê? Que o Pustaf não é pra ser igual? Que um cara pode chegar lá e se declarar mulher? Isso ela sabe que é verdade? A questão dela optar eu Renato eu não quero te confrontar na tua ideia. Não, pode me confrontar pode me chamar de viado pode dizer o que você quiser meu irmão palavras não machucam não sei pode dizer o que você quiser É só porque sim ou se tu não quiser também tá bom a gente continua a conversa é porque eu acho que vai ter muita gente que vai te compreender não vai te compreender e vai falar pô olha só que absurdo e ainda mais nesse universo hoje essa política de cancelamento de pegar é eu sei que você não tá preocupado com isso tá mas se você quiser cara por que que você acha que é hoje nós estamos num estado numa numa linha social que você falou várias coisas ruins que vão acontecer daqui pra frente e aí alguém falou assim Não, e o número de policiais vai cair e a polícia vai ser desarmada na China o número de policiais tá sendo brutalmente reduzido o modelo da Stasi o modelo lá da 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 como é o nome da Gestapo não era ter policial concursado não o que esses países comunistas Cuba Coreia do Norte faz não é botar um monte de cara armado não meu irmão eles dão poder de fiscalização a militantes do partido não é isso que eles vão fazer lá na China tem um cara por prédio um cara por quarteirão pra ele descobrir que são os caras não confiáveis e descobrir qual a acusação que vai fazer contra o cara não é isso é isso que vai acontecer aqui esse vai ter uma quantidade muito cada vez menor de caras que tem poder que tem arma na mão que vão ser policiais e a quantidade cada vez maior de militantes com poder da prática de fazer denúncia e tal e fuder com a vida do cara e a única saída que a gente vai ter pra quem comprou bitcoin é o mercado de aposta descentralizada de morte como é que é? aposta descentralizada de morte ah eu vi isso vai ser o isso tem mais chance de salvar o Brasil do que o Bolsonaro vamos continuar depois nisso em outro ponto tá proibido olhar lá pra fora sim senhor é só ali só ali